Olá, conteúdo do Sampaio Corrêa chegando aqui pra você. Pimentinha garante, viaja para Campinas e enfrenta a macaca na próxima quinta-feira. O Sampaio anuncia nas suas redes sociais o desligamento do Tiago Enes. Aquela velha história, se tu não quer tem quem queira. Ele já tem acerto com o time da Série B. Alguns números da Série B pra você, o gráfico com cada rodada do Sampaio Corrêa. Estaremos trazendo também o conteúdo da Ponte Preta, adversária do Sampaio, na próxima quinta. Minha galera, um grande abraço. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Lécio Costa Narrador. O canal que tem quase 600 mil visualizações. Mas tem muita gente se esquecendo de inscrever-se no canal. Se queremos chegar a 4 mil, minha galera, então inscreva-se no nosso canal. Dê essa força pro seu amigo Lécio Costa, pra que a gente possa manter esta página no ar. Fortaleça o canal, deixe o seu like e receba conteúdos todos os dias aqui do seu clube. Tá valendo? Então, beleza pura. Coloca o dedinho aí no canal. Notícias da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola já vai rolar nesta quinta-feira. Acione a notificação aí do sininho pra você ser comunicado de mais uma super live aqui no canal Lécio Costa Narrador. Minha galera, Sampaio Corrêa já se preparando para o confronto diante da Ponte Preta. E Pimentinha garantiu que vai viajar. Mas a gente conta daqui a pouquinho esse caso aí do Pimentinha. Quero começar falando sobre o Thiago Enes. Thiago Enes foi o jogador que a gente muito se perguntava aqui. Gente, mas por onde anda o Thiago Enes? Por que o Thiago Enes não está no Sampaio Corrêa? Por que ele não está jogando? Por que está sendo guiado sempre ao quarto plano? E o Sampaio improvisando o Maurício na lateral, que é volante. Fizemos essa contestação aqui várias vezes. E o Sampaio poderia ter sido melhor se estivesse com o Thiago Enes na lateral direita. Mas um desconforto qualquer estava acontecendo no Sampaio. E a gente sabia que não era possível o jogador da qualidade do Thiago Enes, que foi titular por onde passou. E que veio para servir a lateral direita do Sampaio Corrêa, que era uma das laterais carentes do Sampaio. Aí de repente ele vem, faz um ou dois jogos, e de repente sumiu, absolutamente sumiu do Sampaio Corrêa. Não era nem relacionado para os jogos do Sampaio Corrêa. Aí a gente contestou inclusive isso já dessa formação que o Sampaio teve diante do Cruzeiro, do Grêmio. Já contestou diante do Cruzeiro, diante do Grêmio, que foi agora o jogo mais recente do Sampaio. Nova improvisação do Maurício na lateral com o Matreuzinho avançado. Meu brother, eu vou te contar uma coisa. É coisa de louco. E a gente sem saber o que estava acontecendo. E eu cobrando aqui, cobrando aqui, fortalecendo com os colegas também de imprensa. Gente, vamos cobrar. Tiagão, Titi, vamos cobrar aí, rapaz. Que é o nosso comentarista namirante. E ele disse, rapaz, é verdade. Mas eu vou perguntar, vou questionar também. E vou saber por que o Thiago Enes não está sendo relacionado. Nem relacionado ao jogador da qualidade do Thiago Enes. O Sampaio com carência. Matreuzinho se machuca quem vai entrar. E mesmo ele, o lateral direito, com muitas qualidades. Mas, pois bem. O Sampaio então anunciou o deslegamento do Thiago Enes, colocando a seguinte nota. Vamos a ela. A Cássio Costa, coloca na tela. Nas redes sociais. A diretoria tricolor informa que efetivou a rescisão contratual em comum acordo com o lateral direito do Thiago Enes. Agradecemos ao atleta pelos serviços prestados e desejamos sorte no decorrer da sua carreira. Aí o Thiago Enes também usou as redes sociais e postou na sua página. Estou me desligando hoje do Sampaio Corrêa, mas com o coração grato por todas as oportunidades que o seu clube me proporcionou. Ele é um gentleman. Esse rapaz é um gentleman. Um cara sensacional, o Thiago Enes. Porque, que oportunidade, Thiago. Que o Sampaio, pelo menos, o Sampaio é instituição beleza pura, legal. O presidente te trouxe sabendo das tuas qualidades. Agora, a comissão técnica sempre relegou o Thiago Enes ao quinto plano. Falei quarto, terceiro, quarto, agora vou pro quinto. Quinto plano. Não deu oportunidades necessárias. Então, meu amigo, se você não quer, tem quem queira. E aí, eu questionei, mas por que o Thiago saiu, aí colocou bem aqui o Pérez Paz, indagando o questionamento nas redes sociais do Sampaio Corrêa, do comentarista Thiago Bastos, do Titi, e ele falou aqui o seguinte, Thiagão, um abraço, hein, querido. Aí, ele colocou o seguinte aqui, o Pérez Paz. Em resposta, ele nos procurou, ele e o Thiago Enes, para um acordo. Entendemos o posicionamento dele e decidimos aceitar o acordo de liberação. Nem sempre em uma rescisão, ou como um acordo, a iniciativa de conversa é do clube. Mas se o cara não está indo nem no banco, o volante está sendo improvisado de lateral direito, qual é a atitude que um jogador de qualidade, de um jogador, poxa, eu cheguei aqui, eu estou sendo relegado ao quinto plano, eu tenho que pedir a rescisão de contrato. Eu não aceito o que está acontecendo. Foi a resposta do Thiago Enes. Não aceitou, pediu rescisão. Aí, sabe quem já anunciou? O Náutico, time Timbu, adversário do Sampaio Corrêa, vai fortalecer o Náutico, é um excelente jogador. O Náutico fez correto, está precisando de um atleta dessa envergadura. Então, o Thiago Enes colocou o Náutico já nas suas páginas sociais, oficial. Bem-vindo, Thiago Enes, lateral direito. Muito bem-vindo, Thiago Enes, ao Náutico. Então, é isso. Encerrado aqui o capítulo do Thiago Enes. Não serviu para o Sampaio. Eu lamento muito, porque é um grande jogador, um jogador bom, jogador bom. Serviu muito bem o clube do Remo, quando esteve por lá. Se o Remo caiu para a Série C, não foi por causa do Thiago Enes. Foi por outros lances que todo mundo sabe, outras peças que não funcionaram. Mas isso aí não é problema nosso. Então, é isso, minha galera. Thiago Enes, seja muito feliz no Náutico, que você, mais uma vez, possa mostrar o melhor do futebol, que você sabe, com certeza. Então, é isso. Passada a página do Thiago Enes, do Sampaio Corrêa, vida que segue para a Bolívia, querida. Aí o cara vai dizer, mas o Thiago Enes não é a última Coca-Cola do deserto. Não, não é a última Coca-Cola do deserto. Mas é um bom jogador, que com certeza poderia servir melhor o Sampaio Corrêa, se o Condé optasse por moralizar o jogador, dar mais oportunidades, coisa que não fez. Bom, Pimentinha. Pelo menos, Pimentinha, essa é uma boa notícia do Sampaio Corrêa. Ele já está recuperado e disse em entrevista que, sim, segue para enfrentar a Ponte Preta. Ele falou do confronto diante da ponte e disse, vou estar presente. Ele fez uma bela exibição diante do Náutico. Não foi para enfrentar o Remo, lá em Porto Alegre, mas já recuperado, disse que vai viajar para o confronto diante da Macaca. Falando, grande Pimentinha. Pois é, Pimenta. A gente espera que você arrebente mais uma vez, que é um jogador que preocupa muito, todo torcedor já sabe. O torcedor fica chateado quando diz, ah, o Pimentinha fez o contrato com o Sampaio Corrêa para jogar só em casa, não viajar. Mas, na verdade, o Pimentinha estava, sim, machucado. E olha que ele foi um herói contra o Náutico, que ele jogou também com problemas. O Eloy teve problema naquele jogo, também não atuou. Ficou de fora, ainda passou um tempinho. O Pimentinha também teve problemas. Foi para o jogo, mesmo assim, estava com corpo febril, mas arrebentou no jogo. Então, o Sampaio Corrêa tem um Pimentinha nesse confronto aí diante do Náutico. Quem está fora do jogo é Eloy, que tomou o terceiro cartão amarelo, vai desfalcar a equipe. Quem está de volta? Rafael Vila. Então, vamos ver qual é a composição que o Leonardo Condé vai colocar no Sampaio Corrêa para esse confronto aí fora de casa. Mais um do Sampaio Corrêa. E agora vai ser o oitavo jogo do Sampaio Corrêa fora de casa. O Sampaio, que de todos esses jogos, sete derrotas e apenas um empate, um pontinho conquistou fora. Isso já é um inconforto muito grande para todos nós, para o presidente Sérgio Frota, já começou a se incomodar com essa situação. E tenho certeza que também para o técnico Leonardo Condé, porque todo mundo quer. Mas isso passa muito por ele, a escalação do time. Então, é fazer as melhores escolhas é aquilo que nós estamos falando. É ver o que está acontecendo. O Sampaio Corrêa está tomando muitos gols. Está marcando, mas está tomando. E agora está tomando muito mais do que está marcando. E aí isso aí complica. Porque aí o time passa a perder os seus jogos. E o Sampaio não é diferente. Vamos para esse confronto de Andamacaca. A Andamacaca passa uma situação delicada. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, Eloy fora. Vila está voltando. E o sistema de defesa do Sampaio Corrêa, eu quero ver o que é que vai fazer o técnico Leonardo Condé. Porque aí é que está precisando que você dê uma repaginada. Ver o que está acontecendo com a dupla de zaga do Sampaio. A dupla de zaga do Sampaio falhou nos dois gols do Grêmio. Nos dois gols do Grêmio. Então, se liga na parada aí. Se liga na missão, Leopoldé, e vê o que está acontecendo aí na parada. Vamos agora apresentar para os senhores alguns gráficos aqui do Campeonato Brasileiro da Série B. E gráfico para o Sampaio Corrêa não é legal. É gráfico negativo para o Sampaio Corrêa. O público do Sampaio Corrêa total até aqui, a Bolívia querida, então é de 7.269. Sampaio está lá na rapeta da fila, cara. O Londrina é o pior e está com 7.049. Sampaio está com 7.269. Público total. Gente, somente pouco mais de 7 mil torcedores assistiram aos jogos do Sampaio Corrêa em casa. Em casa, como pode o Sampaio Corrêa, que era o Zé do Povo. Onde o Sampaio vai, o povo vai atrás. E o Sampaio não está na zona de rebaixamento. O Sampaio Corrêa, hoje ocupa a décima colocação do Campeonato Brasileiro. Está enfrentando gigantes no futebol brasileiro. Então vamos prestigiar ao Sampaio. Ah, perdeu para o Grêmio, eu não vou. Mas perdeu para o Grêmio, perdeu para o Cruzeiro. São gigantes, campeões de Libertadores, campeões. O Grêmio é bicampeão da Libertadores. Ah, mas está na Série B, sim, está na Série B. É verdade. Por isso é que o Sampaio Corrêa tem que se nivelar lá em cima, por cima, com essas equipes. Mas são equipes de camisa forte, de torcida que não se abate, que vai para o estádio. Que se não vejamos aqui. Qual o público do... Vamos botar aqui o Bahia, que o Sampaio perdeu para o Bahia lá. 147.932 torcedores assistiram aos jogos do Bahia dentro de casa. Mesmo o número de jogos do Sampaio Corrêa aqui. Veja, 147 mil. Só 140 mil a mais do que o público que assistiu os jogos do Sampaio aqui. O Cruzeiro, 138.827 assistiram aos jogos do Cruzeiro. O Vasco da Gama, 97.781 torcedores assistiram aos jogos do Vasco da Gama. O Grêmio, 80.624 torcedores assistiram aos jogos do Grêmio. Criciúma, 47.575 torcedores. O público total do Criciúma nos jogos como mandante. Como mandante, o Guarani de Campinas, que está na zona de rebaixamento. 47.336 torcedores. Imagina se o Sampaio estivesse na lanterna, estivesse na zona de rebaixamento. Não ia ninguém para o estádio. Ou ia porque são aqueles fiéis, aqueles torcedores mesmo que vão para o estádio. Aquele fiel torcedor do Sampaio Corrêa. E aqui eu tiro o meu chapéu para esses torcedores do Sampaio. Mas a gente não pode conceber um público tão baixo do Sampaio. Pede quase para todo mundo. O Esporte, 36 mil e tantos. CRB, 27 mil e tantos. Operário de ponta... Operário fantasma. 21.973 torcedores nos jogos como mandante. CSA, 21 mil e tantos. Vila Nova, mais de 20 mil. Vila Nova na zona de rebaixamento, minha galera. Que isso? Que humilhação é essa que o Sampaio está passando? Em relação ao seu torcedor que prefere ficar em casa e não ir aos jogos de futebol. O que é preciso que o Sampaio Corrêa faça? Seja campeão do mundo? Não é possível. O sentimento parou do Sampaio Corrêa. Não pode parar. O sentimento não pode parar, minha galera. Pelo amor de Deus. Então, Vila Nova, Lanterna, até outro dia do campeonato. Ainda está na Lanterna, se eu não me engano, Vila Nova. Depois eu dou uma passadinha lá para dar uma olhada. Mas está na zona de rebaixamento. A Ponte Preta, 16 mil e 980. Também em zona de rebaixamento. O Ituano, 12 mil e 959 torcedores. Aí vai baixando. Tom Benso para 12 mil. Náutico também para 12 mil. Chapecoense, 9 mil e 666. Brusque, 8 mil e 713. Novo Horizontino, 7 mil e 498. E o Sampaio Corrêa, só 7 mil e 269. Lá na Rabeta. O último é o Londrina, com 7 mil e 49 torcedores. Então, como é que pode? Não pode. A arrecadação do Sampaio Corrêa, meu Deus. O Sampaio Corrêa, todos esses jogos, só arrecadou 93 mil e 353 reais. Prejuízo total. E vai abrir-se uma janela agora para contratações no Cidade Nacional. Vai abrir-se agora uma janela. Cadê o dinheiro para contratar? Cadê o dinheiro para contratar? Fica uma missão um tanto quanto difícil. E aí, galera, vamos agora falar da Ponte Preta, a Macaca, que é adversária do Sampaio Corrêa, a Bolívia querida. Então é o seguinte, a Macaca se prepara desde sábado. Perdeu o confronto para o Cruzeiro de 2 a 0 também. E o técnico ali dos anos, a diretoria garante que ele continua. Nem que perca para o Sampaio Corrêa o trabalho não vai parar. Vai continuar no comando. Então, trabalha desde sábado. Tem o retorno do zagueiro Tiago Oliveira, que esteve ausente diante do Cruzeiro. O lateral direito, Bernardo. E o atacante, Luca, também estava suspenso. E Noberto, também suspenso, ele retorna. Então, retorno já nos treinamentos. Trabalhos já começaram. Com todos esses reforços aqui para a Ponte Preta diante do Sampaio Corrêa. Vamos recapitular. Tiago Oliveira, Bernardo, Luca, que é o atacante, era o artilheiro, com seis gols, foi ultrapassado agora pelo Diego Souza. E Norberto, lateral também em suspensão. As dúvidas na equipe. O Douglas saiu machucado, tornozeiro, diante do Cruzeiro. Ramon Menezes, também pancada, diante do Cruzeiro. Danilo Gomes, atacante, que está fora desde a 12ª rodada do jogo contra o Londrina. Está em tratamento e são aqui as dúvidas que o técnico dos Anjos tem para escalar diante do Sampaio Corrêa. O lateral direito, Igor Formiga, ele atuou até bem no primeiro tempo diante do Cruzeiro. E ele ontem concedeu entrevista. Então, vamos ouvir o Igor Formiga, o que é que ele fala. Ele fala, acredita que termina o primeiro turno agradando o torcedor da Macaca. Ele fala também da adaptação do esquema com três zagueiros ou com quatro. Depende daquilo que o professor, que ele está utilizando esses dois esquemas. Gols e erros sofridos pela Macaca. E também o apoio do torcedor. É muito importante o torcedor que vai terminando o jogo, que pega um gol e ele deixa o estádio sair. É um balde de água fria em cima dos jogadores. Falando Igor Formiga. Eu acho que existe muita motivação, sabe? A gente sabe que a gente pode estar brigando para poder subir. Pode estar brigando para poder manter lá em cima. E a gente vai terminar o primeiro turno de uma forma que vai agradar os torcedores pontipetano. E o segundo turno tem certeza que vai ser melhor. Eu acho que é uma competição muito forte, muito competitiva. E acho que a gente vai continuar trabalhando. Acho não, tenho certeza que a gente vai continuar trabalhando para dar a volta por cima e sair com o resultado positivo. Eu acho que também é uma formação que a gente trabalhou pouco, por ter outra formação que a gente vem jogando. Mas eu acho que o time vai se adaptar bem com essa formação. Eu acho que vai ser muito bom para a gente. Se o professor optar por jogar com a linha de três, isso a gente vai continuar trabalhando para poder melhorar. Mas se ele optar por fazer a linha de quatro de novo, a gente também vai trabalhar para poder buscar os três pontos. Trabalhar. Trabalhar mais para poder melhorar. Porque a gente não é perfeito. A gente vem errando bastante. A gente vai errar bastante. Mas a gente não erra querendo errar. A gente quer acertar. E eu acho que a gente tem que precisar trabalhar mais para poder acertar o time. Sim, sim. Foram dois gols que a gente tomou com falha nossa. A gente teve desatenção na partida. E nessa desatenção a gente olha para a torcida. A gente vê a torcida indo embora. E isso acho que atrapalha um pouquinho. E o gesto que eu fiz é para poder pedir mais incentivo da torcida. Mais ajuda. E que isso ajuda bastante dentro do campo. E o zagueiro, rapaz. O zagueiro jovem que entrou na partida. O Douglas Mendes. Ele espera da continuidade aí. Inclusive ser titulado diante do Sampaio Corretos. Que está preparado. Mas aí o zagueiro Thiago Oliveira já cumpriu suspensão. E vai estar de volta ao time. Vamos ouvir aí o Douglas Mendes. Acácio Costa na tela. Fala nação. Tenho aqui mais um dia de trabalho. E eu quero agradecer a todos pelas mensagens positivas. Mensagem carinhosa. E também agradecer a Deus pela oportunidade de vestir essa camisa maravilhosa. Jogar meu primeiro jogo como titular profissional. Vendo trabalhando há muito tempo. Esperando essa oportunidade. E na graça de Deus aconteceu. Agora é manter o foco. Seguir firme. Porque quinta-feira já tem uma excelente partida. Para a gente poder reverter essa situação. E se Deus quiser sair vitorioso. Pois é. O time da Ponte Preta aí. Com seus reforços chegando. Para enfrentar e encarar o Sampaio Corrêa. Nessa missão que não é nada difícil. Quando o time está na zona de rebaixamento. Meu amigo. Parece que a gente puxa para cima. Mas tem uma pedrinha bem grande que puxa para baixo. Não é fácil sair dessa zona de rebaixamento. Por isso que o Sampaio Corrêa tem que estar muito ligado aí na parada. Do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro. Que vai seguir nesta terça-feira. Nós temos jogos nesta terça-feira. Porque mais uma vez é picotado. Jogo terça-feira. Jogo quinta, sexta, sábado e domingo. São os jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Então vamos agora para os jogos desta rodada. Essa rodada que vai apresentar nesta terça-feira. O jogo 19 horas na Arena Condá. Entre Chapecoense e CRB. E na classificação você sabe que tem o Cruzeiro, Vasco, Bahia e Grêmio. Nas quatro primeiras colocações. O Sampaio Corrêa é o décimo. E na zona de rebaixamento estão Náutico, Guarani, Ponte Preta e Vila Nova. Pois é, o Vila Nova continua aqui na lanterna do Campeonato Brasileiro. Tem mais público do que o Sampaio Corrêa. Lógico que amanhã a gente vai trazer tudo dessa rodada que se inicia hoje. Um jogo apenas. Aí depois o outro jogo já é do Sampaio Corrêa. Que é quinta-feira, 21 horas e 30 minutos. Diante da Ponte Preta. E nesse mesmo dia tem o outro jogo aqui também. Outro jogo que será o jogo do CSA diante do Grêmio no Rei Pelé, às 21 horas e 30 minutos. Minha galera, um grande abraço. Não esqueça, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, acione o tirinho para você se comunicar com as nossas transmissões. Grande abraço. Fique com Deus. E até mais.